Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Antônia e eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. E que história! Quem a vê assim não imagina que aos 6 anos foi diagnosticada com um tumor na medula. Com tão pouca idade, começaria a partir então uma grande luta pela vida que foi toda munida de esperança e muita fé. O que eu passei, nossa, até eu me surpreendo, porque hoje eu encaro muito pra frente, né? Mas assim, eu me sinto muito vitoriosa, porque pra tão pequena, né? Passar por tudo isso, foi uma fase bem assim, de altos e baixos, né? Conheci muitas pessoas maravilhosas, mas passei por muitos perrenhos também, né? O tumor que Maria teve, chamado teratoide rabidóide atípico, é agressivo e mais comum na infância. Os sintomas começaram com uma simples dor no pescoço e, quando descoberto, a família ficou em choque. O nosso chão se abriu, né? Confesso assim que no dia que eu recebi essa notícia, eu chorei muito, muito mesmo. E eu fiquei assim, muito abalada, porque é muito triste você ver seu filho com 6 anos sendo diagnosticado com um tumor na medula, né? E todo mundo sabe, pra qualquer leigo, né? Você sabe que medula não se brinca. A cirurgia para a retirada do tumor maligno previa algumas sequelas graves, como paralisia física e mental. Mas, para a surpresa de todos, um verdadeiro milagre aconteceu no leito da UTI. Eu peguei na mão dela e falei, mãe, tá aqui com você. Eu falei, nunca se esqueça disso. Falei, eu nunca vou sair do seu lado, sempre vou estar aqui segurando na sua mão. E daí, naquele momento, ela, como ela estava de olhos fechados, né? Eu achei, eu estava dormindo, né? Ela começou a mexer o olho. E daí eu olhei, fiquei olhando assim, dali a pouco, ela foi abrindo o olhinho bem devagar. E daí derramou uma lágrima do lado esquerdo. Então, aquela lágrima pra mim, eu sempre conto isso assim com muita alegria. Foi uma resposta de Deus falando pra mim. Ela tá te ouvindo. Passada a cirurgia, viria o processo mais complicado e que mexe com a autoestima de qualquer menina. A perda dos cabelos, consequência da rádio e quimioterapia. Mas, para quem pensa que a situação deixou Maria menos vaidosa, está muito enganado. Eu queria uma peruca loira. Aí, eu ganhei a peruca. Usei um tempo, tipo, dois dias. E já tirei de novo e já quis ficar careca mesmo. Eu tive muita tiara, muita tiara, muito laço. Sempre fui muito vaidosa. Nunca deixei a químio acabar com isso, sabe? Sempre estava de unha feita e, enfim, sempre arrumadinha e impritada. Após cinco anos de tratamento, veio a confirmação que estava totalmente curada. Hoje, além de levar uma vida comum de uma adolescente de 15 anos, Maria usa as redes sociais para compartilhar a sua história e incentivar as pessoas que estão passando por esse momento de fragilidade. Sempre tive muita fé, eu sempre tive muita, nunca deixei de acreditar. E sempre tive esperança que isso ia passar e que eu ia estar bem, que ia contar para muitas pessoas e que ia passar muita fé para outras pessoas que estão passando. Não só por um câncer, enfim, mas por outras coisas que acontecem na vida. Que a gente tem que ter fé, porque sem fé a gente não é nada, né? Tem que ter para acreditar que vai passar e que vai ficar tudo bem. E sobre o futuro, a gratidão permanece. Eu penso na área de fisioterapia mesmo. É uma área que eu gosto bastante, que me ajudou muito quando eu estava sem andar e tudo. Então, eu acho que é essa área que eu vou seguir para a vida mesmo. Quero trabalhar com crianças também. Quero recompensar o tanto que me ajudaram, minha fisioterapeuta e os médicos. Eu acho que eu posso retribuir desta forma, ajudando outras pessoas a melhorar. E aí